Música Jardim da Chama Eterna, se a rua construiu a Tinanoin, o orçamento toca em lima-reço. Se esta semana, Arquivo Museu Resistência Timor-Leste assina o contrato com a companhia Star King Construction onde a rua construiu a construção da obra Jardim da Chama Eterna e a Tinanoin, o orçamento toca em lima-reço. Presidente do Arquivo Museu Resistência Timor-Leste, Jardim da Chama Eterna, se a memória da errada e libertação nacional, se a rua se tornou a vida e a raiva, se a rua se tornou o período colonial português da restauração e a independência. Nesse espaço de reflexão da memória, nós temos o espaço IDNB, nós estamos a fazer a montagem da exposição permanente IDNB, que é a guerra tradicional contra a colônia de Salazar, a Segunda Guerra Mundial, e nós temos a memória com a luta da resistência. de 24 anos IDNB que contempla a exposição permanente da rua Jardim da Chama Eterna. E é importante dizer que o sentido do Estado é que tem espaço IDNB para que valorize a honra, respeito, vai ter arroz de tombados, que matem o fundo IDNB. tanto o IDNB como o IDNB como o IDNB como o IDNB. A gente tem a ver, a gente tem a ver, mas a gente tem a reflexão, que a gente tem a ver, morrer e morrer para sempre. A gente tem a ver, o respeito, o sentido do Estado Unido, que criam espaço, a gente tem a ver, para os cidadãos, principalmente o Timorão, a gente tem a ver, 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 a gente tem a ver com a reflexão, a gente tem a ver com a memoria, a gente tem a ver com a família, a gente tem a ver com a valorização da família. Nuneimos, o diretor da companhia Star King Construction, agradece ao governo, também for vir a honra Star King, onde construiu Jardim da Chama Eterna. A minha companhia, agradece ao Estado da companhia, para a construção, e a edifício, e a forma, cerca de residência, a construção, Antes, o Arquivo Museu Resistência Timor-Leste apresenta a construção de jardim para o primeiro-ministro e atinam a região Rua Sanurres em Lima. Na primeira pedra, jardim da chama, lança e alou no Rua Nulo, fulano agosto, atinam a região Rua Sanurres em Lima. Na medida, por volta, metro, região Rua Resistência, o total do orçamento dolar americano, token Lima Resistência. O orçamento da construção de obra jardim dolar americano, token Hat Resistência, na supervisão de obra dolar americano, basic, region Atos Hat. No orçamento dolar americano, region Ida Nen Nulo, a loucaba realiza estudo técnico. Laura Xavier, Jacinto Fouca, Giamman.